Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente porque o Telzinho está participando do vídeo aqui também do ladinho, não sei se ele vai deixar eu gravar, mas ele vai tentar Então galera, como vocês viram aqui na descrição, realmente conseguimos nos livrar do bico de silicone e eu contei a experiência pra vocês com o uso do bico de silicone no vídeo da amamentação se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui embaixo, vou passar no cardzinho aqui também pra você correr lá e conferir que tá da hora o vídeo eu conto todo o meu perrengue, toda a minha experiência, como que foi essa amamentação como que aconteceu a amamentação, não foi muito fácil, pra quem assistiu o vídeo já sabe pra quem assistiu já tô dando spoiler Então é isso, sem mais delongas, chega de blá blá blá, partiu o vídeo Bom pessoal, o bico de silicone que eu tô falando é esse aqui da Cuca, ele vem nessa caixinha e ele é assim ó, eu mostrei no vídeo de amamentação, mas eu vou mostrar aqui também Ele é todo molezinho assim ó, todo, todo, todo mole, tá vendo? E aí você encaixa no teu peito e a criança consegue mamar por aqui Esse bico salva a vida de quem não tem bico invertido, quem tem bico pequeno, quando a criança não consegue pegar salvou minha vida Eu sou muito grata ao bico de silicone porque foi graças a ele que eu consegui amamentar o hotel até o quarto mês de vida dele O hotelzinho hoje tá com quatro meses e largou o bico, gente foi tão fácil assim, vamos dizer porque com a dificuldade que eu tive de amamentar eu achei que pra tirar o bico seria muito difícil Eu já havia tentado tirar esse bico aos dois meses de idade mas não deu certo, o hotelzinho chorava muito foi bem difícil, bem difícil mesmo Eu persisti por dois dias e meio e eu desisti porque eu vi que ele tava querendo largar o peito já que eu não conseguia mamar sem o bico tava bem estressante Então eu decidi deixar o bico até quando eu ver que ele já conseguia mamar sem o bico O hotelzinho completou quatro meses, dia 29 de fevereiro e aí eu já notei que ele já tava sugando melhor que já tinha mais uma facilidade de encontrar o bico do meu peito já era uma coisa mais automática a amamentação já tava mais automática Falei, cara, eu vou tentar novamente tirar o bico de silicone porque lá no vídeo da amamentação eu falo mas eu vou falar aqui também É complicada a questão do bico porque tem que estar sempre serilizando, lavando pra você sair, é um saco, sabe? E eu queria sempre tirar Lógico que quando o hotelzinho estivesse pronto pra tirar porque eu não queria tirar o bico junto à amamentação queria que ele continuasse a amamentar Pois bem, o que eu fiz? Durante um dia inteiro eu oferecia o peito ao hotel sem o bico de silicone ele pegava, sugava, mamava por uns cinco minutos e eu acho que ele lembrava que o bico de silicone não tava ali que ele tava mamando direto no bico do peito ele começava a chorar, a espernear e eu tentava, insistia com ele, com o bico só o bico do peito, com o peito mesmo insistindo, insistindo aí ele não queria pegar eu pegava e colocava o bico e dava a ele e aí assim eu fui fazendo toda vez que ele foi mamar nesse um dia que eu fiquei toda vez durante o dia inteiro ele ia mamar eu oferecia sem o bico ele sugava e aí depois ele chorava acho que lembrava do bico eu não sei e eu colocava e aí ele terminava a mamada então eu ficava insistindo sem o bico insistindo sem o bico eu fiz isso o dia inteiro e eu achei que ia dar muito trabalho eu falei, cara, o hotel ele gosta desse bico não vai conseguir eu não vou conseguir tirar dele tão cedo Pois bem, chegou a madrugada o hotelzinho tá lá bem planeando, dormindo de repente ele acorda querendo mamar e eu peguei ele do berço e coloquei na cama eu tava muito cansada muito cansada porque a gente tava passando pelo salto dos 4 meses também junto pra complicar tudo e aí quem já passou aí sabe que o bebê acorda várias vezes da noite enfim esse é um assunto pra um outro vídeo e aí, gente aconteceu que eu botei o hotelzinho na cama comigo eu tava muito cansada eu coloquei o bico e dei o peito pra ele deitado ele deitado de frente pra mim mas de frente pra ele ele mamando beleza aconteceu que eu dormi o hotelzinho dormiu e o bico ficou no peito no decorrer da noite dormindo, dormindo, dormindo dormindo, o bico saiu porque ele solta, né? se você não tirar ele saiu, gente eu dormi não lembrei beleza acordei com uma sugada diferente do meu peito hotelzinho acho que acordou de madrugada viu a petaca de fora e resolveu sugar sem o bico e ele mamou e eu acordei com a sucção dele e eu vi que ele tava mamando sem o bico e eu não interferi eu deixei e ele mamou, gente por uns 20 minutos mais ou menos sem o bico até que ele pegou no sono de novo e adormeceu e aí foi que eu percebi que ele conseguia mamar sem o bico eu falei, agora pronto agora chegou o momento de tirar o bico de vez e no outro dia logo quando amanheceu ele já queria mamar e eu já ofereci o peito sem o bico ele pegou depois ele começou a chorar de novo eu falei, não filho, não tem bico mais acalmei ele, né? da cala inteira acalmei ele um pouquinho e retornei pro peito e assim eu fiz durante todo o dia novamente então foi dois dias de luta só que esse segundo dia eu não colocava o bico quando ele começava a chorar eu tirava, acalmava ele enganava ele de alguma forma e assim a gente ia bem pleno chegou no fim do dia ele já nem lembrava mais do bico de silicone já pegava o peito já mamava tranquilamente e assim estamos com duas semanas né, Telzinho sem bico de silicone Telzinho mamando direto no peito graças a Deus o bico está aposentado ele está até que brincando com a caixinha do bico e nem chora mais por ele então assim não foi fácil foram dois dias bem exaustivos o bebê chorando insistindo junto com isso estava tendo o salto do quarto mês que é aquele momento em que ele está bem joadinho chora bastante então foi bem exaustivo mas eu quero dizer para você não desistir porque eu consegui você também consegue se você nota que seu bebê já consegue pegar o peito sem o bico sem dificuldade para mamar insista que eu tenho certeza que ele vai pegar o bico do seu peito tranquilamente e você também vai se livrar do bico de silicone então o vídeo de hoje era esse pessoal eu espero muito 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 ter ajudado vocês aí eu queria compartilhar com vocês a nossa alegria que agora eu tenho certeza direta no meu peito depois de quatro meses mas graças a Deus está dando certo então é isso beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau dá tchau filho tá ali brincando comigo não quer nem saber tchau galera tchau tchau